No verão, o consumo de água tende a aumentar. Para evitar o desperdício e aproveitar ainda mais a estação, você deve utilizar a água de forma consciente. Evite banhos demorados e não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes ou lava a louça. Verifique se a válvula ou caixa de descarga estão reguladas, se não há vazamentos no seu hidrômetro ou nos canos alimentados pela caixa d'água. E lembre-se, na hora de viajar, feche o registro de água de sua casa. O Samai deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.